Meu nome é Caroline Ierke, eu sou do Brasil, na verdade do Rio Grande do Sul, Brasil. E eu aprendi um pouco sobre como é estudar fora do Brasil, aqui em Champagne Urbana. E eu vou contar um pouco para vocês como é que foi a minha escolha. Primeiro passo, eu escolhi por Champagne Urbana, porque é uma universidade de referência na minha área de atuação, que eu sou agrônoma, e é uma região muito importante, produtora de grãos também. E por que eu utilizar o inglês, né? Por que estudar inglês um pouco mais? Porque estudar inglês é importante para todos nós, para a vida internacional, de maneira geral. Mas especialmente no meu caso foi importante para que eu pudesse melhorar o meu inglês, tanto no meu trabalho, porque eu trabalho numa multinacional e inglês é muito importante para esse tipo de trabalho, como também para eu conseguir terminar os meus estudos e fazer o doutorado. Então, o doutorado é muito importante também que a gente faça essa melhoria do curso de inglês. E qual foi a minha primeira impressão quando eu cheguei aqui em Champagne Urbana? Bom, a primeira impressão foi... eu vim sozinha, não vim com colegas, e eu estive completamente... no primeiro momento você fica um pouco perdida, mas logo na primeira semana o que foi muito bom do curso foi que tem um programa de integração muito importante na primeira semana e que a gente conhece os outros colegas, todos os estudantes internacionais que vêm de fora. E a gente tem uma semana de integração muito interessante com palestras, ensinando como é a vida e como são os costumes aqui nos Estados Unidos. E isso foi muito enriquecedor e fez com que a gente se integrasse bastante. antes de começarem as aulas, o que foi muito bom e muito proveitoso. Por que os estudantes no Brasil podem vir para cá? Qual é a grande vantagem de estar aqui em Champagne Urbana? Eu percebi como grande vantagem porque o estudante de Champagne Urbana aqui na cidade é muito valorizado. E nós temos muitas facilidades estudando aqui. Então nós podemos pegar o ônibus e nos deslocar por toda a parte da cidade. A cidade é pequena, então tem um excelente tamanho para poder conhecer pessoas, tem um excelente comércio. E não é muito grande a cidade, então é possível conhecer várias partes da cidade muito bem. Há muitos estudantes internacionais por aqui e os estudantes internacionais são muito bem recebidos dentro da comunidade de Champagne Urbana. Não só na universidade, mas no comércio e em todo local que a gente consegue conversar. As pessoas nos recebem muito bem e isso é muito gratificante para quem é um estudante internacional, especialmente aqueles que vêm sozinhos. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.